Pra Crub do Sagui A A Gente, eu tô aqui no início junto com meu amiguinho Calanguinho, beijo na boca, vem aqui A gente tá aqui só pra divulgar o discord Do crub do sagui, entra aí pra você Se atualizar sobre o crub do sagui Pra quem não sabe, a gente que grava Aqui o Attack on Titan, é o Crub do sagui, é eu e os Saguis, se você quer ser feliz Crub do saguis, vem pra cá Logo, pelo amor de Deus, a gente tá vendendo Cocaína muito barata aqui, pelo amor de Deus, cola no nosso discord Vem, tem bacanha também Remit, biodiesel E chumbinho, olá Oi pessoal Eu como a mãe do Érem, olha eu acho que é Necessário pra fazer isso, eu também Show do Giano Hoje, com um dos meus melhores Amigos, cabecinha de calango Cabeçinha de calango Oi, cabecinha de calango Rebite Esse daqui que é um dos meus Pais, ele é meu pai Pra quem não sabe, a minha cara É, noite, a noite, antes de dormir Eu vou lá e dou um beijinho na boca dele Pra ele dormir bem Tá igual meu filho Gente, a segunda parte do vídeo A primeira foi lá no meu canal Do, do, do Renner Do Renner Tá lá Ó, final desse vídeo vai tá lá, hein Ó, se você não for, eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar É, se você for, eu que vou te pegar Não, é Gente, estamos aqui pra responder perguntas Perguntas Primeira pergunta Primeira pergunta Gente, você viu o golo no BBB? Jean, manda uma cantada para o Renner Guatemala, Guatemala O meu pau que te empala Para, me larga Sexo Na área que tá rolando aqui, realmente aconteceu Como diria a de Ventura Pode espalhar por aí nos brog de notícia Aqui ó, o Renner, finge que é a Mikasa Vai, finge aí Que eu vou te dar umas beijocas de novo Renner! 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 Eu sou chata! Renner! Ela podia falar Jean um pouquinho mais, né? Você não concorda? Renner! É, não fica... Se da puta! Renner, não deixe a Mikasa e o Eren Ficar fazendo bullying com o Jean, tá vendo? O público te aclama para que você me ajude Eles estão contra mim Eles querem me acabar comigo, Renner! Gente, sendo bem sincero Olha, eu sou muito amigo do Eren Mas, por outro lado, eu odeio a Mikasa Eu não suporto ela Eu gosto dela Eu queria beijar a boca dela Assim, ó Eu vou defender ele, gente Próxima vez que eu ver rolando isso Eu vou defender o Jean Eu vou ser defendido! Sabia que tu é lindo, viu? Essa cara de cavalo com duende Não é motivo para bullying Obrigado a todos que vêm me chamando de lindo Ele chamou de cara de cavalo de duende Chamou mesmo? Deixa eu ver aqui Jean, sabia que tu é lindo, viu? Essa cara de cavalo com duende Próxima pergunta! Que da puta! Jean e Renner, vocês acham que o Eren tem sentimentos de amor reprimido pelo Levi? Sim! Ele tem! Ele quer dar o... Ele quer mais atenção É isso que ele quer fazer! Hashtag libera Eren Libera! Libera Eren! Sai do armário, Eren! Renner, por que o seu apelido é Blim Blim? Essa é fácil Ai... Vem cá Olha aqui Aqui pra baixo O que é isso? Acabou o meu zíper Ai, que blindadinho Gente, mas não é Blim Blim não É Blim Blão Jean, por que você não desiste da Mikasa e vem ficar comigo? Eu não vou desistir da Mikasa Parem de falar isso pra mim Eu amo a Mikasa Eu vou um dia dar um beijo nela e falar Ai, Mikasa Um dia eu vou fazer isso com ela também Que da puta! Retira agora Retira o que você disse Retira o que você disse, vai Eu modifico o que eu disse Na verdade, eu vou dar um espelho nela Próxima pergunta Próxima pergunta Você já pensou em largar essa sua vida dupla E montar uma barraquinha de calangas E se casar com o Bebel Bebel, Bebel, Bebel Primeiro que eu não tenho vida dupla Tem sim, tem sim, tem sim Ele me contou no vídeo dele A barraquinha de calangas é um projeto Então, mas eu sou sincero Não te contei, não é vida dupla Mas é du... Tá bom Então Tá bom, vai Fala aí E a barraquinha de calanguinho? Eu compraria Eu não quero saber do Bebel mais Eu briguei com o Bebel Porque eles sumiram Falaram que o Armin tinha comido ele Mas aí ele apareceu outra hora Aí eu não quero mais saber do Bebel Superei Superei a história também Agora eu quero namorar a Sasha Ela adora comida Ela adora os calangos que eu faço Ela me divide a batata com... A batata com comida, tá? Não é? Próxima pergunta Nossa, você viu Que o Vitão tá pegando a menina? Nossa, gente Cheio de novidade Reiner Você não tem nada pra... Como é que é? Ó, não olha não Não Que que... Que... Que que era aquilo ali? Que que era aquilo ali? O Reinerzinho Perguntaram aqui, ó Deixa eu ver Você não tem nada a dizer pro Jean Sobre a morte do Marco, não? Eu espero que não Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Me conta agora Ele descobriu que eu e o Bertold Eram um blindado e o Corossal E a gente deixou o Titã pegar ele e ele morrer Mas... Não fui eu que matei Não fui eu que matei Não fui eu Foi o outro Titã Ele não tem nada a dizer sobre isso, não Ó Eu já falei tudo que eu... Não sei Eu achava ele meio chato Meio sem graça E o Cone? Você gosta do Cone? Alguém aqui gosta de careca? Debaixo do meu braço faz a festa Próxima pergunta Jean, por que você não gosta do Eren? Eu não gosto porque ele tem cara de cachorro E nome de cachorro E cheiro de cachorro E ele gosta da Mikasa E eu beijo a Mikasa no meu sonho Gente, o pior defeito do Eren Gostar daquela menina chata do cacete Eu não sei o que ele vem na Mikasa Eu também não Deixava ela pra mim Ela tem muito mais a ver comigo Não tem não? Tem mesmo Eu preferia ver a Mikasa com você Mas ela ficará babando Fede, fede O que é que você? Senhor, Jesus Rennerzinho, eu tô pedindo aqui pra você ensinar mais receita de calanguinha Ensina Gente, em breve a gente vai fazer uma receita bacana Mas em breve Fica atento Meu canal e o canal do fake Vai sair nos dois É, vai ser um vídeo Vai ser eu, Reninho, a Palmirinha, a Ana Maria Braga e a Dilma Não, o Louros José morreu O Louros José não dá É, morreu Próxima pergunta Próxima pergunta Brim, brim Você sabe o que aconteceu com o Bertroudo? Ele entrou no mundo das drogas Meu pai também Tá morando na rua Meu pai também O seu também? Jean, o que você iria fazer se tivesse um poder titã? Eu iria deitar o Ereiro na porrada de titã também Já não basta de homem pra homem De titã pra titã ia ser bem pior pra ele Ia arrancar uma perna dele se deixar Última pergunta Última pergunta Minha boca tá mexendo? Essa boca? Deixa eu olhar pra mim Penis, 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 penis Tá mexendo Ainda não tive um derrame Jean, como você ficaria se o Rainer fosse o blindado? Eu chuparia o pênis dele Mas você sabe que eu sou o blindado já Exatamente Gente, a gente vai terminar esse vlog por aqui Gente Que a gente tem mais o que fazer Não, a Sasha vai ficar com ciúme Eu vou cuidar do blindadinho agora Passa lá no canal dele Tem mais vídeo pra ver de nós dois beijando boca Vem aqui Vem, gente Vai lá Tem mais perguntas aí Para, para, Jean Vai pro canal dele que eu vou beijar ele agora Vamos lá, Rainerzinho Só um mambito aqui Lá no banheiro Não, não Vou pegar nesse seu blindadinho Deixa eu... Gente, dá um buru no nosso Discord de novo É verdade Entra aí Ai, dá aqui essa perna É pro ouvido saiu É pro ouvido saiu Me dá aqui essa perna Não, tira a mão Para, para, para